Olá, hoje é terça-feira, 26 de junho, e está no ar o Conexão TV Unisinos. No Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas, nós vamos falar sobre a polêmica que envolve a descriminalização. E você em casa, qual a sua opinião? No estúdio vamos debater esse assunto. Participe com a gente nas nossas redes sociais, e-mail e site. E ainda tem a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unisinos está no ar. O Brasil, ainda que não tenha descriminalizado o consumo e o porte de drogas, já acabou com a pena de prisão para o usuário quando aprovou a lei antidrogas em 2006. Seis anos depois, o tema volta mais fortemente ao debate, não é isso, Chico? Volta sim, Vanessa. Durante a discussão da nova proposta de texto do Código Penal, uma comissão de juristas aprovou a descriminalização das drogas. O tráfico continuaria proibido. Ou seja, se a pessoa for surpreendida vendendo droga, independente da quantidade, é crime. Mas a droga para uso pessoal estaria liberada. Bom, este sem dúvida é um tema muito polêmico. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O que saiu no mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Não houve até hoje na história. Agora você pode reduzir o dano que a droga causa às pessoas e à própria sociedade. A descriminalização das drogas é um tema polêmico e envolve vários setores da sociedade. A saúde pública, o legislativo, o executivo, o judiciário. É uma questão que está próxima de muitas famílias. Um dos motivos para este tema ter voltado ao debate é o documentário Quebrando o Tabu, lançado no ano passado. É uma alternativa você mandar para a cadeia o usuário. Mas se resolve o problema, você vai construir cadeia para tanto usuário. Se não tem uma cadeia do mundo que não tenha droga. No Brasil, a defensora pública Juliana Beloc é autora da proposta de descriminalização das drogas. Para ela, o consumo de drogas é um problema de saúde pública. Identificar se a droga sob posse do usuário se destina para uso pessoal vai depender da quantidade que a pessoa carrega, da natureza da substância e outros fatores, conforme a regulamentação. Pela proposta que está no projeto, o usuário terá direito a aportar uma quantidade que seja suficiente para até cinco dias de consumo. E isso será objeto de outra discussão. Por quê? Porque não está regulamentado o que significa essa quantidade. Então, pelo que se tem dito, ficará a critério da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os critérios para estabelecermos qual a quantidade para cada droga. Porque, às vezes, uma quantidade de uma droga mais leve pode ser maior e de uma droga mais pesada pode ser menor a quantidade permitida. Além deste critério, outros estão previstos. A condição do usuário, a ficha de antecedentes e o local onde consumia a droga. O projeto prevê também manter a criminalização, caso o usuário utilize a droga, em local próximo a escolas, crianças e adolescentes. Bom, a proposta muda substancialmente o tratamento para o usuário. Porque a ideia, na realidade, é descriminalizar essa conduta. Então, com isso, se aprovada essa proposta, o usuário não sofreria mais qualquer tipo de pena. Porque, mesmo que nós tenhamos, no momento atual, a despenalização, continua o uso sendo crime. O grande problema será a definição da quantidade que o usuário poderá aportar para ser considerado o usuário enquanto tal, e não traficante. Essa vai ser uma grande discussão do projeto. A proposta é baseada em uma tendência de vários países de descriminalizar o uso de drogas. Nos Estados Unidos, o uso medicinal de maconha é permitido em 14 estados. A Califórnia foi o primeiro estado a liberar a erva para o uso como medicamento. Em todo o país, cerca de 10% da população é considerada consumidora. Isso representa 22 milhões de pessoas. Outro dado interessante é que um em cada três universitários americanos confessou ser usuário regular de maconha. Depois do álcool, esta é a droga mais consumida. Na Holanda, nos tradicionais coffee shops, é possível consumir e comprar pequenas quantidades de maconha em rachixe desde 1976. Luiz já visitou o país várias vezes e diz que lá existem políticas públicas preocupadas com os usuários de drogas mais pesadas, como a cocaína. Na Holanda, eles chegaram à conclusão de que a grande maioria das pessoas tolerava, não necessariamente usava droga, mas tolerava o uso de drogas leves. Inclusive, se tu vai lá em Amsterdã, eles contam a história que chegou a um ponto que até o prefeito da cidade sabia quanto custava uma grama de maconha. E aí eles se deram conta de que era uma tolice continuar proibido e acabaram liberando. E o que aconteceu foi que não aumentou nem diminuiu o uso de drogas leves, mas diminuiu sim a violência que elas geravam e o uso de drogas pesadas muitas vezes se direcionou para essas. Claro que a Holanda, por exemplo, tem a solução desse problema quando estabeleceu os coffee shops, onde são locais fiscalizados pelo próprio governo, onde não se permite o uso conjunto com outra substância. Por exemplo, é só o uso da marijuana, não se pode utilizar junto com álcool, mas está controlado e as quantidades lá dentro vendidas também são controladas. De acordo com a ONU, há mais de 190 milhões de usuários de maconha em todo o mundo, o equivalente à população do Brasil. Os nossos vizinhos da Argentina descriminalizaram o uso pessoal da maconha em 2009. No Peru, a posse de 8 gramas da droga não é penalizada. No Canadá, o uso medicinal também está liberado. Na Bélgica, o uso pessoal é de até 5 gramas. Na Itália, também. Mais do que isso, dá multa e prisão. Na Espanha, quem for pego com pequenas quantidades leva uma advertência verbal. A lei que mais se assemelha à proposta brasileira é a de Portugal, onde vigora uma regulamentação desde o ano 2000 que descriminaliza o usuário de qualquer droga, desde que ele porte pequenas quantidades para o consumo em até 10 dias. A norma foi estabelecida sob o pretexto da saúde pública. É melhor tratar uma pessoa do que colocá-la na cadeia. Um estudo avaliou o que aconteceu antes e depois da lei. Os pontos negativos associados ao uso de drogas eram menores, como os crimes e os casos de AIDS. Estatísticas do governo indicam que o consumo diminuiu 10%. Uma cerimônia agendada para acontecer amanhã em Brasília irá marcar oficialmente a entrega da proposta para o presidente do Senado, José Sarney. E depois deverá ser formada uma comissão de senadores para discutir a renovação do Código Penal, que inclui essa lei. O link para mais detalhes está na nossa página facebook.com.br. Bom, e sem dúvida, esse realmente é um tema polêmico, como a gente já comentou anteriormente, porque ele está relacionado a uma questão de saúde pública e também com a questão da criminalidade, né Chico? É isso mesmo. Segundo o Departamento Penitenciário, o DEPEN, o tráfico de drogas foi motivo de 24% das prisões do país em 2011. No ano de 2005, esse índice foi de 11%. Isso sem contar as mortes que acontecem por conta da rivalidade entre traficantes. É verdade, Chico. E é para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio, Mário Souza, que é delegado do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, e Matheus Cardoso Correia, psicólogo especializado em dependência química. Nós também entramos em contato com os representantes do Movimento Princípio Ativo de Porto Alegre, mas por conta de um evento que acontece hoje sobre esse assunto, eles não puderam estar presentes. Olá, sejam bem-vindos. Delegado, para a gente começar, o que implicaria, então, no nosso país essa questão da legalização das drogas? Bom, primeiramente, vou tentar resumir em poucas palavras um assunto que é muito polêmico e muito denso. Na realidade, a questão sobre drogas tem uma questão de fundo, que é a questão da sociedade brasileira decidir se ela quer a liberação ou não. Na minha opinião, esse é o primeiro passo que resolveria realmente o problema. Mas isso dificilmente no Brasil é tratado. Sempre ficam tratando assuntos pontuais ou, na minha opinião, eu vou informar por quê, trazendo falsas informações ou informações que são meias-verdades à grande população. Por exemplo, nesses movimentos que nós vemos de legalização das drogas, a primeira coisa que eles fazem é não discutir a questão de fundo, se a sociedade quer ou não, e já vão direto ao ponto, sempre trazendo a maconha na linha de frente. Porque a maconha é mais tolerada pela sociedade, um pouco menos, a sociedade vê ela com menos, podemos dizer assim, rejeição, menos ódio do que o crack, por exemplo. Então, eles botam a maconha na linha de frente e falam, legalização das drogas, nós vemos a folhinha da maconha como exemplo. Na realidade, não é só maconha, é o crack, que causa uma tragédia hoje, é a cocaína, que é uma droga muito consumida, e todas as outras, rachicha, LSD, a sintética e assim por diante. Então, a primeira advertência é essa, eles usam maconha e não é só maconha. Segundo, eles falam, dão o exemplo da Holanda, que está equivocado porque a Holanda está regredindo hoje. A Holanda, sim, é o exemplo de um país pioneiro na liberação de todas as drogas, em alguns locais, em alguns locais é só maconha, com uma série de situações. E mesmo lá, o governo hoje, e algumas reportagens, alguns comunicados do próprio governo holandês, tem regredindo, está regredindo, está começando a proibir de novo e reduzir as áreas de consumo, os locais que podem ser consumidos. Então, a Holanda, que verdadeiramente é pioneira, e não Portugal, muito menos o Canadá, é que realmente, nós podemos pegar como exemplo, e lá eles estão regredindo, por causa da prostituição, da alta contaminação de AIDS, ela não diminuiu, como eu vi agora há pouco, ela aumentou, é só pegar os dados da própria fonte do governo holandês, que ela aumentou, o nível de furtos, roubos, lesões corporais, todos os crimes aumentaram. Essa questão da violência também, como eles trouxeram na reportagem? Não, isso não diminuiu. O dano social para a pessoa, jovens, mulheres e homens de 18 anos, 19 anos, nas praças, quem realmente foi lá, ou quem teve acesso a algum artigo e viu aquilo ali, não pode achar aquilo bom. Pessoas com a seringa posta no braço ali, cenas horríveis. Tem no YouTube também, se o pessoal quiser olhar. Enfim, a Holanda está regredindo, Portugal não é pioneiro. Outro assunto, dizer que no Brasil, eu vejo, dizer assim, no Brasil não pode nem para fins medicinais. Está equivocado. Se a União autorizar, um processo que é difícil, mas há possibilidade no Brasil de qualquer droga ser utilizada para fins medicinais. Está na Constituição Federal e na Lei de Drogas. Segundo ponto, falam que as drogas não podem ser utilizadas para pesquisa. Está equivocado também. Há possibilidade no Brasil de ser autorizado, e em alguns casos é, ser autorizado para pesquisa as drogas. E o terceiro ponto, que eu já vi também, eu poderia separar cinco pontos, bota a maconha ali de frente, a Holanda como exemplo, Portugal. Fala que não pode para fins medicinais e pode. Fala que não pode para fins de pesquisa e pode. E o último, que é a questão do ritual religioso. No Brasil, pode sim utilizar as drogas, algumas, em certas situações, é claro, para rituais religiosos. Então, isso, no primeiro momento, eu quero esclarecer. Que não discutimos a fundo a questão nunca, não há um debate ao fundo. Sempre fica pipocando, picotando a questão do usuário e essas coisas. Todos os movimentos usam a maconha como linha de frente, falam o que não pode para fins medicinais e pode, falam o que não pode para pesquisa e pode, e falam o que não pode para o ritual religioso e pode. Tá legal. Bom, eu quero saber do Matheus. Você trabalha diretamente em clínicas de reabilitação, né, Matheus? Como é que você vê aí, de perto, essa questão da legalização também? Qual que é a tua opinião? Ok, primeiramente, uma boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui novamente, discutindo esse tema tão importante, e que constitui hoje uma demanda diariamente crescente, eu que vivencio essa realidade das clínicas e das comunidades terapêuticas há mais ou menos sete, oito anos. E percebendo que, realmente, desde mais ou menos 2005, a questão do crack, principalmente, já era considerada uma epidemia, como se fala hoje. E a própria destruição das famílias e o adoecimento, enfim, de todas as relações familiares, né, e o quanto isso reflete na questão social da violência, como já está sendo discutido. E, em primeiro lugar, eu acredito, assim, que essa questão da descriminalização ou da legalização, no primeiro momento, é percebido a partir de uma visão tão romântica que desconsidera a realidade do uso de substâncias, como, por exemplo, o crack e a cocaína, em sujeitos que já são dependentes químicos. Por exemplo, um sujeito que é dependente químico, e levando em consideração que a dependência química é uma doença crônica, ou seja, sem cura, que exige manutenção sempre, que exige do sujeito motivação por um bom tempo para fazer a manutenção da sua abstinência, e é uma doença recidivante, que pode levar a uma recaída, enfim, e que é essencialmente do cérebro, em função de todas as alterações dentro do funcionamento, enfim. O uso da maconha, provavelmente, nesses sujeitos, iria precipitar a recaída para a sua substância de escolha, que, no caso, seria o crack ou cocaína. Aproveitando, Matheus, que você trabalha diretamente com essas pessoas, com esses dependentes químicos, a gente sabe que essa proposta da defensora pública, ela se baseia em propor a lei pelo fato de que o consumo é prejudicial apenas para o usuário. É um dos pontos onde ela se apoia, que não causa danos a terceiros. Quer dizer, o que a gente pode comentar em relação a isso? Seria um pensamento simplista a gente pensar que só a pessoa é prejudicada. Bom, mais uma vez, trata-se de um aspecto que é percebido romanticamente, porque a dependência química pode não ser uma doença contagiosa, mas é contagiante. Acaba influenciando em todo o sistema familiar, adoecendo as relações familiares, principalmente o vínculo afetivo, adoecendo o canal de comunicação entre as pessoas. E isso, com o decorrer do tempo, vai tornando cada vez mais difícil a própria recuperação e a percepção do sujeito da necessidade de fazer um tratamento. Sobre essa tese da autolesão que eles trouxeram, na justificativa dessa proposta que tu falou, que é a questão que vai ser levada ao Senado, que uma comissão de juristas fez uma proposta onde, grosso modo, funciona assim. Quem estiver, eles já esqueceram a questão do debate, forçou o usuário de novo, mas tudo bem. O usuário que estiver com a quantidade de qualquer droga no Brasil, que serviria, servirá para cinco dias, ele seria automaticamente liberado pela autoridade policial, pela polícia civil, pela polícia ostensiva, em qualquer local, independente da situação que eles tiveram. Tá certo. O Chico quer comentar um outro ponto, né? Chico, porque essa proposta também está baseada. Você comentar o que eu comente? Certo. Na verdade, é outro ponto que essa proposta está baseada. Se refere ao fato que, com a legalização, as pessoas não teriam mais o estigma de enxergar o usuário como delinquente, como criminoso. Isso é outro ponto que é baseado. Delegado, o que o senhor acha que nesse aspecto poderia ajudar que o usuário encontrasse o caminho da reabilitação, por exemplo, com mais facilidade? Que enxergassem essa pessoa realmente como uma pessoa que está doente. Bom, enfim, na questão da lei, depois o doutor vai falar a questão da psicologia, mas na questão da lei, a lei de drogas, a partir de 2006, coincidentemente, quando disparou os dados da prisão por tráfico, a nossa lei mudou em 2006 e ela fez uma grande mudança, que ela não permitiu, a nossa lei de drogas trata muito bem do usuário, fazemos crescimento. Ela tem uma série de proteções até o artigo 28, que são só para prevenção, basicamente, e proteção do usuário e do dependente químico. Ela tem alguns deslizes ali, às vezes ela fala, para nós, no direito, isso é muito importante, ela fala o maior usuário e o maior dependente, mas não tem problema. Mas ela protege, ela tenta criar uma rede de proteção para o usuário. Tanto é que, a partir da nova lei de 2006, 11 de 343, o usuário, em hipótese nenhuma, pode ser encarcerado. Ele nunca é encarcerado, nunca é preso. E o que ele pode ter são apenas penas alternativas, como comparecer a cursos, tratamento, nada involuntário, somente voluntário. E assim por diante. Então, para fins penais, o usuário ainda é considerado criminoso, mas não recebe pena privativa de liberdade. Acho até, eu acho, é uma opinião que eu estou formando ainda, porque eu ainda não consegui pautar tudo o que eu penso sobre o usuário, mas eu acho que parece que o caminho para o usuário não é prender ele, seja tratar aquela pessoa que é doente. Mas não podemos nos esquecer, e eu tenho que falar isso, que aquele guri, e vamos falar, ainda mais no ambiente universitário, né? Aquele guri, ou aquela guria, que está fumando um baseado de maconha inofensiva, etc., etc., infelizmente, pode parecer um clichê, mas é verdade, ele alimenta toda a roda do tráfico. As armas, os crimes, e assim por diante. Então, seria outra questão, que o tráfico seria prejudicado se houvesse uma descriminalização das drogas. Como é que isso ficaria? Eu acho que não. Vou te dar o exemplo da Holanda. Na Holanda, por que está dando errado? Porque o tráfico não vai deixar de existir, e lá não deixou. No coffee shop tem a maconha, por exemplo, a 5 euros, uma dose, né? Só que na esquina tem um cara, que todo mundo conhece já, menina a 2 euros. Então, o tráfico continuou. Claro que em escala menor, né? Mas continuou. Então, isso é uma outra ilusão, que achar que a liberação vai deixar de ter o tráfico, vai existir. Pode até diminuir. Agora, eu acho assim, com o assunto de drogas, tem que ser tratado todo ele, e podemos até fazer recortes, né? Como algumas pessoas já deram essa ideia. recortar a questão da maconha, questão da cocaína, questão do usuário, né? Hoje, a lei de drogas, ela pune fortemente o traficante, e não prende, não priva da liberdade, importe nenhuma, o usuário. Eu não quero que o usuário seja preso, nem hoje. Só que dá um problema isso aí. Já deu um problema. Porque os usuários, que eu mais ouço na delegacia, todos os dias é assim. Ah, delegado, isso não dá nada. É o que eles falam. Não dá nada. Dá. Dá uma autuação, por termos circunstanciados, mas que não dá cadeia, grosso modo falando, que é o que poderia dar antes de 2006. Se fosse preso 10 vezes com maconha, com baseado, ah, na décima, então agora tu vai preso. Não seria essa a regra, mas... Enfim, após várias tentativas, tu ia ficar 10, 15, 20 dias na cadeia. E isso aí, eu me lembro, quando eu era adolescente, dava medo isso aí. Meus colegas na faculdade, não, mas se nos pegarem, se pegarem fulano, vai pra cadeia. E hoje, qualquer adolescente sabe que não vai acontecer nada. Então, de certa forma, na minha opinião, opinião pessoal, essa questão motivou, de certa forma, o medo, a falta de punição, motivou, não sei se seria certa punição, mas a falta de punição, é fato, motivou um pouco o consumo, que aumentou o número de pontos de tráfico, aumentou o número de prisões e deu essa disparada, que hoje, na massa carcerária do Brasil, está entre 60% e 70% de pessoas vinculadas ao tráfico. E o tráfico, pessoal, eu tenho certeza que quem já teve um parente, um familiar ou conviveu com um usuário, um viciado, é uma tragédia pra família inteira e não só pra aquela pessoa. Bom, a gente saiu às ruas pra saber a opinião das pessoas, né, a respeito desse assunto, vamos dar uma olhada. Eu sou contra a descriminalização das drogas, devido a muitas coisas que acontecem após o uso delas, né. Então, eu acho que se ela não tivesse o uso da droga, o usuário talvez não cometesse alguns erros que acaba cometendo após ter usado essa substância. A descriminalização é um assunto bastante ambíguo, porque, ao mesmo tempo em que descriminalizar as drogas é um incentivo, né, ao mesmo tempo que é proibido, o proibido é sempre mais interessante, né. Então, eu acho que é um assunto bastante divergente e precisa ser bastante debatido pra se chegar a uma solução adequada, né. Eu sou contra, porque eu acho que a coisa vai virar uma baderna, como vai ser liberado, todo mundo vai passar a consumir, não vai ter problema nenhum, por isso eu sou contra. Tá, eu sou a favor, acho que o país ainda não tá pronto pra isso, mas eu acho que é importante começar a discussão, pra nos próximos anos a gente poder evoluir pra esse etapa. Eu acho que os países mais desenvolvidos já têm essa experiência e mostram resultados. Eu acho que a busca da pessoa, do usuário, até a boca de fumo, ou o traficante, eu acho que isso põe ele a outras drogas e a um ambiente que é propício pra crimes. Eu acho que é importante começar a discutir agora, pra futuramente a gente dar esse passo. Eu sou contra a descriminalização das drogas, porque eu acho que não faz bem a ninguém, que não tem vantagem nenhuma, assim como eu sou contra o cigarro que já é liberado. Então, em relação ao uso de drogas, liberação, descriminalização, eu sou totalmente contra, porque eu acho que liberar não resolve. Eu acho que, em vez de liberar ou de proibir, tinha que ter um controle. Eu acho que educação, controlar, fazer as pessoas entenderem que não é certo, vai funcionar muito melhor do que liberar. Porque a partir do momento que tu liberar, ou tu controlar através de receituário médico, como é na Califórnia, vai ter tráfico de outras coisas. Nunca vão liberar todas as drogas. Se liberar a maconha, vão continuar, vai continuar tendo tráfico da cocaína, do crack e assim por diante. E controlar também não vai dar certo, porque assim como tem os medicamentos controlados aqui no Brasil, o pessoal compra as receitas falsificadas. Então, eu acredito que não resolve o problema. Bom, nós vimos que a maioria das pessoas se colocam contra realmente a essa questão. O que significa esse pensamento, Matheus, na tua opinião? Bom, eu acredito que, de uma forma ou de outra, as pessoas estão preocupadas com a possibilidade de virem a legalizar ou descriminalizar. E, principalmente, a exigência de que exista uma estrutura que dê conta disso. Se houver realmente um controle, se houver a proibição, enfim, de que forma isso vai acontecer, no sentido de minimizar as consequências, o produto final disso tudo, que é a violência, a destruição familiar, enfim, e toda a questão da saúde pública. A Camila de Senopoldo tem uma pergunta mandada para nós aqui. Ela quer saber a opinião de vocês a respeito da marcha da maconha. Bom, a questão é importante, um movimento dentro da democracia, digamos assim, totalmente ilegal e que nos leva a pensar que realmente existe esse pensamento importante de uma série de pessoas a respeito da possibilidade de legalização e que estão preocupadas justamente com essa questão. Já que existe violência e a guerra contra as drogas, de uma forma ou de outra, não está dando muito certo como está acontecendo no momento, vamos tentar pensar em alternativas e essa é uma delas, né? Mas, enfim, e que exige uma estrutura muito maior do que atualmente a gente pensa. Aproveitar antes do delegado responder, só colocar mais um dado aqui. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas com mais de 18 mil universitários de 100 instituições aqui no Brasil mostrou que quase a metade desses jovens já usou substâncias ilícitas. É um número surpreendente? Primeiramente, sua marcha da maconha? Só para esclarecer, eu tenho que me atentar à minha origem, que é o direito. A minha opinião acadêmica sobre isso, eu acho que discutir a legalização das drogas é constitucional. É legal. Agora, uma marcha motivando a utilização da maconha, na minha opinião, é inconstitucional. O STF disse que é constitucional. Na minha opinião, eu sou bacharel em Direito também, a minha opinião é que é inconstitucional. Por quê? De grosso modo, se nós fizéssemos essa análise, se pode fazer um movimento para que motive a cometer um crime, eu não quero ser aqui mais realista do que o rei, mas infelizmente ainda, ou felizmente, é crime consumir maconhas e outras drogas, né? E traficar, etc. Então, se pode fazer uma marcha da maconha, vou falar uma coisa que pode parecer agressiva, mas não é essa a intenção. Nós podemos fazer uma marcha do estupro, marcha do homicídio, porque são três coisas, crime. Traficar drogas, cometer estupro, cometer homicídio. Delegado, em relação a essa pesquisa que o Chico comentou entre os jovens, é isso que a gente consegue perceber? A gente está com um pouquinho, com o tempo quase esgotando. Queria que o senhor comentasse em relação ao consumo entre os jovens, realmente. Isso está bastante exacerbado? Está só para encerrar, então. Então, eu entendo que é inconstitucional a marcha da forma que ela é, mas acho que deve existir um movimento para discutir a legalização. Sobre os dados, não é alarmante, isso é conhecido, a gente sabe disso. Eu me tornei policial, mas não deixei de ser um cidadão. Fiz universidade, nós temos também, além do conhecimento empírico que nós temos, temos os dados. Eu acho até que pode ser mais que isso. O consumo nas universidades, pelo menos eventual, esporádico, é alto, altíssimo de algumas drogas, pelo menos uma vez, o jovem experimenta. Bom, a gente tem muito mais questões para tratar sobre esse assunto, que rende, claro, outros programas. A gente vai convidá-los para voltar aqui, mas agora o nosso tempo, infelizmente, encerrou. Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Obrigado, estamos à disposição. Está certo. E assim nós terminamos a edição de hoje do Conexão TV Unisinos. A gente volta amanhã. Até mais.